Olá, boa tarde. Já está no ar mais uma edição do Governo Agora. O Ministério da Saúde antecipou a liberação da segunda parcela no valor de 76 milhões de reais para socorrer a saúde na cidade do Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde antecipou a liberação da segunda parcela no valor de 76 milhões de reais para socorrer a saúde na cidade do Rio de Janeiro. A primeira parcela da ajuda emergencial de 152 milhões de reais já está na conta da Prefeitura do Rio. E a segunda, que seria liberada apenas em janeiro, foi antecipada e será paga até o próximo dia 28, segundo o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. E hoje, durante conversa com jornalistas, o Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, falou sobre os desafios da pasta para 2020. A habitação, lançamento do novo programa para substituir o faixa 1. A gente precisa fazer mais com menos e melhor. O programa tem várias falhas que precisam ser resolvidas. Segurança aí, como eu disse, a operação comercial do São Francisco, com assinatura dos estados, essencial para nós. Sustentabilidade, fazer o leilão estruturante da concessão do São Francisco, com menor tarifa de água, não impactando a população que vai se beneficiar com essa água, viabilizando o pagamento pelos estados e fazendo com que essa obra realmente sirva o propósito que foi idealizado, mas de uma maneira com o pé no chão viável. Trazer a ciência para perto da população. Esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Hoje foi a vez dos brasilenses conhecerem a iniciativa. Dos laboratórios para as ruas. E os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência e Tecnologia trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. O objetivo é mostrar como a ciência está presente no nosso dia a dia. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis e infantos juvenis e jogos interativos. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária, ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!